Michelle e Bolsonaro é o tema de hoje. Desde o lançamento oficial da campanha de Bolsonaro até o último 10 de agosto, uma ferramenta da agência pública monitorou 238 menções da Michelle e Bolsonaro em grupos e canais bolsonaristas no Telegram. Também chama atenção a presença da primeira-dama nos noticiários, já começando pelo discurso no evento de lançamento de Bolsonaro à reeleição, onde ela esteve com a função de reproduzir a ideia de que Bolsonaro não odiava as mulheres. Tarefa difícil, já que Bolsonaro já afirmou que sua filha era fruto de uma fraquejada, disse a uma parlamentar que não a estufrava porque ela não merecia, entre muitos outros absurdos machistas. Além do discurso em um barato no evento de lançamento de campanha, Michelle virou notícia também após proferir um tweet racista relacionando um culto de religião de matriz africana ao que ela denomina como trevas. Uma mostra de que Bolsonaro está buscando apostar também na intolerância religiosa para inflar o seu eleitorado mais reacionário. O tweet racista de Michelle e Bolsonaro foi repercutido por outros bolsonaristas asquerosos, como o Marco Feliciano. Nitidamente, o bolsonarismo está tentando dialogar com as mulheres evangélicas, que ao contrário dos homens evangélicos, não têm grande adesão ao Bolsonaro. Elas sabem que tiveram uma amarga experiência com os ataques nesses anos de governo. Somos as mulheres e negras que mais estamos sofrendo com o aprofundamento da precarização, com reformas como a trabalhice da Previdência, além das privatizações. Ataques estes que lulem o PT de a garantia da burguesia que não irão revogar. Precisamos construir um amplo movimento de mulheres, trabalhadoras, jovens e intelectuais, que demarque que mulheres como Michelle e Bolsonaro não nos representam. Também é preciso exigir que as direções das grandes centrais sindicais rompam com a subordinação dos nossos sindicatos ao calendário eleitoral e organizem um plano de lutas, construído em cada local de trabalho, de estudo, junto aos movimentos de mulheres e todos os setores oprimidos, levantando a necessidade da imediata revogação integral da reforma trabalhista e demais reformas e privatizações e remarcando que não iramos aceitar nenhum tipo de ataque contra as mulheres, ao povo negro e nenhum setor da nossa classe. Mais informações? Acesse o Esquerda Diário.